Paz e graça da parte de Deus, queridos irmãos, hoje quero tratar com os irmãos acerca do namoro. Esse tem sido um tema muito distorcido, porque existem igrejas que já não tratam mais acerca deste tema e o resultado desses tais igrejas não tratar acerca deste tema é que tem feito que muitos jovens entram num relacionamento despreparadamente e que aquele relacionamento depois torna-se antibíblico, diabólico e abominável perante a Deus. O namoro cristão, ou seja, o relacionamento entre dois cristãos, só tem um propósito, um matrimônio. Todo relacionamento que o propósito não é um matrimônio é abominável perante a Deus. Muitos pensam que o namoro é só entrar por entrar. Não. O namoro tem que gerar uma coisa, que é o casamento. Se o teu namoro não gerar casamento, se o teu namoro não for com essa perspectiva, então você está a distorcer as escrituras. E alguns jovens dizem, eu quero já namorar. Por que eu não posso namorar? Alguns adolescentes também dizem o mesmo. Eu sou adolescente, quero já namorar. Me sinto preparado para namorar. Mas, biblicamente, eu encontro três aspectos essenciais para os que assim desejam entrar num relacionamento. Se esses aspectos que eu estarei abordando, não tens nenhum desses aspectos, então não podes entrar num relacionamento. O primeiro aspecto que eu encontro nas escrituras é o aspecto chamado idade. Atentando para as palavras do nosso irmão apóstolo Paulo, quando ele dizia que quando ele era criança, falava como criança, pensava como criança e agia como criança. Então, mediante esse mesmo texto, já temos a noção que uma criança já não pode entrar num relacionamento. A idade é tão essencial para os que assim desejam entrar num relacionamento. Porque se uma criança fala como criança, pensa como criança e agia como criança, ele não terá responsabilidade de guiar, de conduzir um relacionamento. Então, crianças de 10, 15 anos não estão prontas para entrar num relacionamento. Porque a idade é tão essencial. Até mesmo na nossa cultura, a idade é tão essencial. Porque meninos de 10 anos, na nossa cultura, hipótese nenhuma, lhes permitam eles casarem. Então, a idade também é tão essencial. E o segundo aspecto tão essencial para os que assim desejam é maturidade. A maturidade é tão essencial. E a maturidade é o melhor aspecto que a Bíblia apresenta como um dos aspectos tão essencial para os que assim desejam entrar num relacionamento. Lembrando das palavras do rei Davi, ele antes de morrer, ele dá uma recomendação para seu filho Salomão. Ele diz, Salomão, meu filho, seu homem, ande no caminho do Senhor. Não se desvie, e se assim o fizeres, nunca te faltará sucessor num trono. Então, a primeira expressão que me chama a atenção nas palavras de Davi para Salomão é a expressão ser homem. Devemos colocar algo na mente. Salomão não era mulher, Davi falou essa expressão para que ele se tornasse homem. Não, Salomão já era homem. Já era homem. Mas, este homem que Davi fala para Salomão é um homem maduro. Davi dá uma recomendação para que Salomão se tornasse alguém maduro. Maduro por quê? Porque Salomão, ele seria rei em Israel. E não poderia ser um imaturo governar em Israel. E não só. Salomão também seria pai de família. E não pode ser um pai de família ser imaturo. Então, com esse texto, nós já conseguimos entender, queridos irmãos, que a maturidade é tão essencial para os que desejam entrar num relacionamento. Porque desde o momento que um jovem cristão, ele entra num relacionamento, que brevemente aquilo visa o casamento, ele torna-se como cabeça de casa. E tornando-se cabeça de casa, Deus lhe incumbe muita responsabilidade para ele assim o fizer. Uma das responsabilidades que Deus incumbe neste varão, ele ser o cabeça na ideia de que ele é que vai instruir a sua mulher no caminho de Deus. Desde o momento que ele entra, a responsabilidade de disciplinar os filhos será deste mesmo homem. Então, se este homem não for maduro espiritualmente, ele não tem como instruir a sua mulher, instruir os seus filhos. Então, também não pode entrar num relacionamento, porque ele não tem esta credencial que é tão essencial para o namoro. E não só, também dentro da maturidade, nós entendemos, queridos irmãos, aquilo que Salomão, ele trata no livro de provérbios, quando ele diz, prepara a tua lavra, só assim farás a tua família. Desde o momento que um homem entra num relacionamento, ele torna-se o provedor de casa. E se ele torna-se um provedor de casa, é porque ele tem uma responsabilidade, prover sempre alimentos na sua casa. Com isso, nós entendemos, queridos irmãos, que todo homem que não trabalha, que não tem um ofício, ele não pode, hipótese nenhuma, se atrever a entrar num relacionamento. Porque a pessoa não entra num relacionamento para se preparar. A pessoa entra num relacionamento porque já está preparado. Eu não posso dizer, vou entrar despreparadamente e dentro do relacionamento vou se preparar. Não é isso que as Escrituras nos apresentam. As Escrituras nos apresentam que o homem deve, primeiro, estar preparado, só assim ele deve entrar num relacionamento. E não só. O terceiro aspecto, aliás, queridos irmãos, é o comprimício. O comprimício já é o resultado deste mesmo namoro. Este mesmo resultado é o casamento. Porque a ideia de comprimício é de uma promessa sendo feita que deve ser cumprida. Então, se um jovem entrou num relacionamento, ele deve colocar esse aspecto dentro da sua consciência de que deve gerar casamento. Caso não gere casamento, então é abominável perante a Deus. Então, são esses três aspectos essenciais para os jovens que assim desejam entrar num relacionamento. Idade, maturidade e comprimício. Se não tiveres esses três aspectos, não se atreve a entrar. Não se atreves a entrar. Porque não estarás fazendo a vontade de Deus. Mas estarás andando na carne. Estarás pecando contra Deus. E uma outra coisa também que tem sido levantada perante os jovens é qual tipo de mulher, qual tipo de homem é que o cristão deve se relacionar para brevemente casar com tal pessoa. Bíblicamente, queridos irmãos, a Bíblia nos apresenta como e qual é a pessoa ideal para que eu como cristão, você como cristão, deves desejar casar com ele. Primeira coisa, nós já descartamos todas essas visões que temos visto, que nós chamamos de contemporâneas. Essas revelações que dizem, tem que vir Deus nos céus, vir no meu quarto, me revelar, me mostrar no sonho, esse é o jovem, essa pessoa. Nós rejeitamos todo esse tipo de revelação. Porque a única revelação que nós devemos crer é nas escrituras. Porque as escrituras é o nosso mapa, é o nosso guia. Então, as escrituras apresentam a mulher que um cristão deve casar com ele. Tem que ser uma mulher cristã. Uma mulher que, de facto, foi alcançada por Deus. Uma mulher que foi regenerada, que foi transformada. Uma mulher submissa. Uma mulher que Deus mesmo é que lhe transformou. Uma mulher que não foi a sua própria carne, mas é Deus que lhe mudou. Essa é a mulher que um cristão deve casar com ele. Se você tem esses três aspectos, também deve ter isso na mente, que é a mulher que você deve se envolver. Ou seja, teres relação com ele, para brevemente casares com ele, deve ser uma mulher cristã. Se não for uma mulher cristã, em hipótese nenhuma, você deve casar com tal mulher. De tal modo, também, as varoas, as mulheres. O jovem que você deve aceitar, tem que ser jovem que é cristão. Tem que ser jovem que nasceu de novo. Tem que ser jovem que entendeu, de facto, quem Cristo é. Porque se ele não é cristão, se ele é ímpio, também não aceita ficar escondido. Então, essas são as coisas que todo um jovem, todo um adolescente, deve ter na sua mente. Devemos lembrar das palavras que Salomão diz. Não desperta os meus desejos até que eu queira. Se você ainda não estás preparado, não tens idade, não és maduro, em muitos aspectos da vida, maduro psicologicamente, não és pessoa que cumpre com o compromisso, convém não se atrevires a entrar, convém você esperar no tempo de Deus. Conforme Salomão diz, tudo tem o seu tempo determinado. Talvez esse não seja o teu tempo para você se apressar, entrares num relacionamento. Porque isto é algo tão sério, tão sério, que algumas pessoas pensam que é brincadeira. Algumas pessoas pensam que o namoro, que o namoro, que gera casamento, é propriamente só fazendo o filho ou não. O casamento exige muita coisa. Que se muitos queriam entender a exigência que o casamento apresenta, acredito que muitos não poderiam se atrever a entrar no relacionamento para brevemente eles casarem. Então, com isso eu quero dizer, sem idade, sem maturidade, sem comprimíncio, não entres num relacionamento. Os irmãos atentam para essas palavras. Conforme os nossos irmãos do passado, os reformadores diziam, Sola escritura, somente as escrituras. Temos a escritura como nossa única regra e fé e prática. Por isso devemos somente nos remeter para aquilo que as escrituras nos apresentam. Que Deus vos abençoe. Amém.